Essa questão de aeroportos é tão fundamental para o nosso Estado de Minas Gerais também, que eu ressalto alguns exemplos. O município de Pirapora, que está aqui representado pelo nosso querido vereador Beto Fulgenso, muito obrigado pela presença, tem um aeroporto que, recém-instalado, com terminal, recebeu um voo regional do governo do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, a crise não permitiu que continuasse, assim como recebeu o aeroporto de salida em Salinas, numa pista construída pelo então governador Nilton Cardoso, em 1989, que, aliás, a semana passada, dia 15 de março, completou 32 anos da sua posse, em 15 de março de 1987. Ele construiu o aeroporto de Salinas e, por conta dessa pista, que, por 30 anos de alta qualidade construtiva, permitiu a implantação de um voo regional. Mas a infraestrutura do nosso Estado, a infraestrutura do país ainda é carente para permitir que, não só implante o voo, mas que a cidade pudesse receber mais turistas. Perdemos esse voo. Dá o exemplo da pujança, da regionalização dos aeroportos. O município de Patos de Minas fica no Alto Paranaíba, também que contribui para o turismo de negócios brasileiro. E o Alto Paranaíba está aqui representado hoje pelo prefeito de Santa Rosa da Serra, Minas Gerais, prefeito José Humberto. Muito obrigado também pela presença. Cresce muito o nosso Estado porque os negócios são feitos através dos polos regionais. Então, a ideia de V. Exª de trazer cidades-polo como indutoras do turismo é fundamental e assim, certamente, iremos conduzir.